Em dívida com a conta de luz, a partir desta semana, a Energiza está disponibilizando o parcelamento das contas atrasadas em até 12 vezes no cartão de crédito. Nós estamos com condições especiais desde o início da pandemia, já somamos mais de 30 mil negociações nesse período. E agora, para incrementar ainda mais o nosso rol de possibilidades, nós entramos com o cartão de crédito. Então, o cliente que tem pelo menos uma conta vencida até 3 mil reais, pode parcelar pelo cartão de crédito. E ainda dá para ter uma negociação, se eu posso pagar determinado valor, se eu posso pagar mais, se eu posso pagar menos, ainda é possível fazer essa negociação. Isso, as outras condições que a Energiza apresenta para o consumidor pelos nossos canais de atendimento continuam vigentes, né? E aí a gente adicionou o cartão de crédito que pode ser parcelado em até 12 vezes.